Feliz 2024 pra você gente, primeiro vídeo do ano de 2024 E olha o que chegou aqui, uma caixa lotada de itens japoneses aí do Japão Bora ver o que veio nessa caixa aí Deixei eles assim que fica melhor pra gente visualizar e mostrar mais rápido Vou começar aqui com jogos de 64, bastante coisinha legal Mario Party, Mario 64, Smash Bros, Zelda, tem uns dois Zeldas aqui Tem mais jogo E esse aqui tava na caixa Esse aqui de, é baseball é? Sei lá E aqui um memory card de Nintendo 64 Existia memory card tá gente, no Nintendo 64 Pra quem não conhece esse daqui ó E o nome dele é Controller Pack Olha só que maneiro Uma pilha de jogo de Play 2, não vou mostrar eles aqui agora Deixa eu mostrar primeiro esses ó Joguinhos de Super Famicom Beleza? E esse daqui é pra você jogar no seu Super Nintendo Super Famicom Jogos de Game Boy Você põe aqui o jogo de Game Boy Anexa no Super Nintendo Super Famicom E dá pra você jogar os joguinhos no Game Boy Aí no console, beleza? Temos aqui também ó, alguns jogos de Wii e Wii U Essa versão aqui é muito legal gente Esse aqui ó, vem um Mario All Stars né E mais um filme, um documentário né Dos Marios Que ainda está lacrado Olha só, que maneiro Ó, Super Mario History De 1985 a 2010 Essa parte aqui ainda está lacrada E aqui ó, é o jogo Do Mario All Stars Opa Tirar aqui pra vocês verem ó Vem esses jogos tá No kitzinho, no pack E esse aqui é pra Wii Bem maneiro viu Bem legal Olha só aí, que show de bola Tá aqui tá E temos mais coisas aqui ó De Wii Uma versão aqui também do Mario Maker Que acompanha Ó, o jogo E mais um Deixa eu tirar aqui Legal Então acompanha esse artbook tá Além do jogo Olha só que maneiro Acompanha um artbook O jogo Tá aqui E a luvinha do jogo tá Joguinho de Wii U Esse joguinho aqui Ele é difícil de encontrar galera Essa aqui é a versão japonesa do É Olimpíadas né Do Rio 2016 Bem maneiro Aqui alguns joguinhos de Switch Joguinhos aqui também ó De O rapaz que me vendeu aqui Ele gostava do Biohazard tá Jogos japoneses aqui de Playstation 3 Tá bom Uma infinidade aqui de jogos também De Sega Saturn Olha só que maneiro Destaque pro Biohazard 1 Saturn King of Fighter 96 Ainda no box Olha aí que maneiro Tem mais esses joguinhos E aqui alguns de Xbox clássico E Xbox 360 Inclusive essa versão aqui do Halo Ó É uma Steelbook Ó Bem legal Halo 2 Limited Edition Tá joia Agora vamos pra esses daqui ó Temos jogos de Dreamcast Play 1 E Play 2 Dessa pilha Esses são os jogos de Dreamcast Ó Esse daqui tá bem legal Ainda tá até com Spin Card Gente Olha que legal Sonic Adventure O Biohazard Code Verônica Também aqui Completinho Tá Ultimate Champion Mais Sonic aqui Esse ainda tá lacrado Esse daqui das Olimpíadas De Sydney Olha jogo de Dreamcast Lacrado Phantasy Star Online E tem mais esses jogos Agora aqui a pilha de jogos De Playstation 1 Olha só Só coisa boa Tekken Biohazard Biohazard 3 O 2 O Dino Crisis Ó O Biohazard 2 Esse daqui é a versão Do Que você Joga com DualShock né Que é aquele controle Que tem os analógicos E o Vibra Tem duas versões Do Biohazard Essa aqui você não consegue Jogar com O DualShock E essa aqui você consegue Até a capa é mais bonita Né gente Desse aqui Então tá aí Winning Eleven Ótimo jogo Tekken Tomb Raider Imagino Crisis Ó Mais coisa aqui Gran Turismo Olha só que maneiro One Piece Tem One Piece Pra Play 1 E mais Alguns joguinhos aqui Crash Beleza Final Fantasy Esse daqui É De PSP Ó Essas foram as coisas Que vieram de PSP E aqui são os jogos De Gamecube Biohazard Senhor dos Anéis Muita coisa boa Donkey Kong Jungle Beat Bem legal esse jogo Biohazard 4 Que é os Residentes Né O Biohazard 0 Aqui o 1 Quer dizer E Mario Tá Donkey Kong Também Muita coisa legal Agora vamos pros jogos De Play 2 E a parte final do vídeo A gente vai mostrar Agora os de Playstation 2 Olha só que legal Essa versão aqui Do Gran Turismo Tá Ela acompanha aqui Esse artbook Bem maneiro Vamos lá O Biohazard Devil May Cry 2 Esse Final Fantasy Aqui que ele é diferentão Tem Devil May Cry 3 Olha só Top hein Kingdow Hearts Medal of Honor Tem esse Gran Turismo Aqui Tóquio Olha Que maneiro hein Ó galera Onimusha Tekken Tag Metal Gear Mais Gran Turismo Tem muita coisa legal hein Enter Matrix Mais Final Fantasy Olha só que maneiro Mais jogos aqui Esse Biohazard Que dá pra você jogar Com a pistolinha Heart de Clank Dragon Quest Mais Heart de Clank E GTA San Andreas Aqui ó Completinho Com mapa E pôster Gente olha só Que maneiro hein E tem mais coisas aqui ó Tem mais esses jogos E aqui Algumas edições especiais Que vinham com luva também Tá bom Ó Gran Turismo 4 Ele vem com Esse aqui ó Nele E esse Metal Gear Solid Aqui ó Que essa é a luva E vem mais Esses dois discos aqui E mais Esse Artbook Beleza galera E vai tá tudo disponível Pra venda tá Meus contatos estão aí Nos comentários E na descrição Desse vídeo Bora crescer a coleção É nóis 2024 chegou com força hein